Meus lindos, estamos com um grupo no Whats, para você que quer ficar antenado nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc, inclusive Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamentos, então acesse o primeiro link na descrição para você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo para o vídeo. Olá lindões e lindonas, como vocês estão, eu sou o Hatt, e sejam bem vindos de volta a mais um vídeo. Estamos aqui com um vídeo de Armitters de Elden Ring, onde nós vamos falar das armas mais raras do jogo, então qual foi o critério para selecionar as armas mais raras? Armas que você só consegue farmando, existem muitas armas que muita gente nunca viu a sombra dela, não sabe que elas existem, não sabe o efeito, porque elas são armas dropáveis de inimigos e as vezes você precisa de um preparatório todo para poder farmar e tal, alguns outros sortudos derrotou jogando o jogo normal, conseguiu dropar algumas delas de fato, isso acontece, mas algumas requerem um pouco de farm. Já vi arma aqui que os caras ficam uma hora tentando pegar, depois da sua sorte é azar. Vale comentar aqui que todas as armas que a gente vai falar aqui, por elas serem dropáveis de inimigos, elas não são aquelas armas únicas, então a grande maioria delas podem ser, por exemplo, imbuídas de várias formas, com escala em força, com escala em destreza, por exemplo, e também você pode colocar cinza da guerra na maioria delas, vamos falar então dessas minhas raras que são bem interessantes, tem qualidades e podem ser totalmente usáveis e brincáveis dentro do jogo, então antes de começar o vídeo não esqueça de se inscrever no canal, puxa o banquinho, vem comigo. Vamos começar falando então de duas armas aqui, porque você pega ela nos mesmos bichos basicamente, primeiro é o cutelo de festival, que é essa arma aí de pedra, que ela tem esse formatinho de cutelo, tem uns ataques um tanto rápido ali, daqueles cortes em vertical, e a outra é o arado de festival, que agora aqui é uma lança, que você pode fazer vários ataques, bater no chão, e ela tem uma forma meio que de umas pernas, é um arado, negócio de arado de fazenda, essas duas armas tem uma peculiaridade interessante, diferente de qualquer arma de Eldering, a cada golpe que você dá nos inimigos, você ganha runas, pois é, são 10 de runa a cada golpe dado, então você pode tentar pegar duas dessas e ficar dando aqueles golpes mais fortes, você vai dropar mais runas caso você queira, é um drop baixo? É um drop baixo, mas pode ser interessante aí, ou simplesmente pelo estilo dela, que ela é um pouco diferente. Vale mencionar que nem sempre aparece que você dropou 10 ali embaixo no contador, mas na hora ele calcula certinho depois, porque aí você dá dois golpes seguidos, ele não fica aparecendo 10, 10, 10, 10, nem 20, por exemplo, ou 30, ele aparece 10 uma vez, mas ainda assim você ganha as runas na contagem normal. Pra você pegar isso aqui, você precisa ir lá pra vida do Redemoinho, aquela vila que lembra muito o Bitsumar, por exemplo, que tem aquelas velhinhas dançantes, e é justamente nelas que você vai farmar, você vai tentar derrotar elas, e cada uma delas usa uma versão dessa arminha, então, uma que usa o cutelo vai dropar o cutelo, e a outra que usa o arado vai dropar o arado. Tem umas que usam o machadão, por exemplo, e você consegue pegar o machadão, mas você não precisa derrotar elas, né, na esquerda ali da vila tem um penhasco, você pode pegar esse machadão, esse machado, por ele ser lento, ele te dá 20 de runa, inclusive, tá? Mas, essas são as duas armas que você pode pegar, que dão drop de runa. Equipe um 7 de farm, porque eu vi gente falar que ficou uma hora pra pegar essas armas, mas você pode dar sorte de pegar bem antes. Nós temos aqui a Glyve, que é simplesmente uma Glyve normal, que você pega de uns bichinhos lá em Kaelid, ela tem um design bem simples, ela é, entretanto, bem legalzinha, eu gostei do design dela, né, tem um pouco de sujeira ali, ela tem um design meio ferrão, puro, assim, sabe? Ela é bem forte se você colocar ela com um imbuimento ali de força, né, com cinzas da guerra ali de força, que vai ter uma escala muito grande, então, pra builds de força, ela é bem interessante. Ela tem ataques giratórios bem legais, que você pode usar também, o ataque dela forte segurado, por exemplo, ela dá uma girada, duas giradas assim, que dá bastante dano e quebra a postura dos inimigos, o que torna ela uma arma bem interessante pra você usar. Bem tranquila, entre aspas, de farmar, porque não precisa andar muitas distâncias, você vai exatamente pra esse ponto aí do mapa de Kaelid, e vai ter uns esqueletinhos, um esqueletinho, né, que usa esta Glyve em questão, e você precisa derrotar ele e voltar, derrota e volta, derrota e volta, lembrando que ele ressuscita, então você tem que derrotar ele meio que duas vezes, derrota e volta, que uma hora, eventualmente, ele vai dropar essa Glyve aí pra você. Nós temos a Alabarda de Golem, essa Alabarda gigantérrima, eu vi muita gente elogiar essa Alabarda, tem gente que zerou o jogo usando ela, que ajudou a passar em alguns bosses, inclusive, ela é uma Alabarda muito boa pra você colocar força ou pra força com ela, tá, ela é muito gigante, muito épica, e ela dá muito dano pra ser colossal, né, porém ela não é tão lenta pra uma arma colossal, no meu ponto de vista, e tem um design muito da hora, se você curte a Alabarda, né, e você tá fazendo uma build de força, essa é uma excelente opção, porque ela tem um dano de ataque muito alto em relação junto com as outras armas ali colossais, como aquele martelão do gigante, por exemplo, só que essa aqui, ela é bem mais esquecida, porque pouca gente usa. Pra você pegar ela, você pode vejar pra aquela pontezinha ali perto do castelo do Dempersvel, e lá tem aqueles dois Golems, né, uma dica que você pode fazer é usar os dois Golems, atrai os dois Golems, porque quando um bate, acaba acertando o outro e derrubando, né, você só ir lá e dá aquele ataque crítico no Golem, que você vai derrotar, você precisa farmar neles, que eventualmente você consegue pegar esta Alabarda aí, épicamente épica. Nós temos aqui a garra de Falcão, e nossa, eu adorei o design dessa arma, porque ela é meio que oca, né, por dentro, e tem vários detalhezinhos, vários detalhezinhos de asas de Falcão, nossa, muito linda essa arma, eu usei ela em dupla ali nas duas mãos, assim, com cada um, farmei, né, e peguei duas, e elas tem um ataque muito rápido, elas são bem divertidas de se jogar com duas, uma em cada mão, né, o dobro de farm, é o dobro de farm, mas o farm dela é tranquilo também, tá. Essa arma aí, ela escala B, você pode cooptar, né, a melhor forma de colocar a escala dela de Quality Build, né, B de Força e B de Destreza, é uma excelente opção. Eu vi gente aí falando que com 99 de Força e 99 de Destreza no NG mais 7, por exemplo, tava conseguindo derrotar alguns bosses de uma forma bem legal, bem de boa, com um dano muito alto, porque ela é bem rápida. Também vi muita gente elogiar ela pra você colocar o Sepuku dentro dela, né, que você vai imbuir ela com sangue, você pode colocar um em cada, que ela tem excelentes danos aí de sangramento, usando esse imbuimento de Sepuku, então é uma arma que te dá bastante formas de você lutar, você pode usar uma, você pode usar duas, né, mas duas parece ser bem mais divertido. Pra isso, você precisa pra aquele penhasco, lá do lado esquerdo do castelo tem Pesvel, e vai ter aqueles Falcão, aqueles Falcão que fica com lâmina nas patas, são eles que dropam, derrota eles, que eventualmente ele vai dropar, ali, né, tem um monte ao redor da primeira fogueirinha ali do castelo, você acha uns 4, 5, então é bem rápido de farmar, tá, só arruma uma estratégia e vai na alegria de viver. Nós temos aqui uma que é um pouco chata, eu acho, porque eu fui farmar ela pra fazer o vídeo e dropei ela de primeira, mas eu vi muita gente falar que ficou várias, 25 vezes tentando e não droppou, tá, essa aqui é a espada curva do Homem Fera, ela tem um dano muito alto em STR, em força, ela perde em dano pra muitas outras armas de força, força, porém, né, ela tem uma velocidade um pouco mais alta do que essas armas que ela perde em força, tá, como a Great Sword, por exemplo. Ela é bem interessante, tem gente que também usa sepuku nela, se eu não me engano, pode funcionar com sangramento e tem um dano muito alto de força. Essa arma aqui, ela tem um design bem interessante, é um designzinho diferente, né, uma espada curva, ao mesmo tempo, ela tem a empunhadura que fica no meio de um pedaço de, parece que um pedaço de pedra curva, assim, muito louco. Você pega isso aqui, derrotando os bichinhos que ficam lá em Farang Azula, você vai pra esse ponto do mapa aí, que é antes de você enfrentar o Millicath, você vai ter que ficar descendo o elevador, né, já recomendo você descer o elevador e ativar ele pra subir logo e ir farmar, e aí você mata a fera que tá ali e fica voltando repetindo o processo. É um pouco chato porque não tem muito desse bicho pra farmar, e o caminho é um pouquinho já tá ficando descendo, subindo o elevador, demora um pouquinho, mas faz aí um farmzinho que você consegue pegar caso você goste dela. E pra finalizarmos, nós temos uma que nós já trouxemos aqui, tem uma guia completa dela caso você goste muito dela e queira fazer, né, que é a Lâmina de Magma. Eu acho que daqui dessa lista, essa é a única que você não pode mudar as propriedades dela e também não pode colocar cinzas da guerra nela, tá, porque ela tem uma habilidade única, né, ela é a única, inclusive, que upa até mais 10, o resto daqui é tudo mais 25, que é ficar girando e caindo lava no chão. Isso dá muito dano, isso dá dano por segundo nos inimigos, isso quebra a postura, ela é muito poderosa. Se você tiver as artimanhas e aprometer os danos de fogo, ela dá um dano de fogo muito alto, ela tem um visual muito legal, muito único também, e é muito divertida de se jogar. Muita gente tá fazendo ela, usando como se fosse o Kratos, inclusive, é bem engraçado. E pra você pegar ela, você precisa ir pra fogueira ali na mansão vulcânica, né, você vai pegar o elevador depois dessa fogueirinha, onde vai ter umas cobrinhas que usam essa arma. Então você vai precisar farmar nessas cobrinhas que elas vão dropar para você. Enfim, meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários qual dessas armas você tem, você já usou, você gosta ou você gostaria de usar. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, um beijo, um grande abraço, um beijo no popô e tchau!